Você aí! Se lembra do atacante Jorge Henrique? Ele se tornou o ídolo do Corinthians com conquistas como Libertadores, Mundial, Brasileirão e Copa do Brasil. Sempre sendo destaque por seu estilo irreverente e por ajudar o time em todas as posições necessárias. Foi no Corinthians também que ele cometeu o maior erro da carreira. Jorge Henrique chegou atrasado no treino e mentiu para o técnico Tite, que havia levado o filho com suspeita de dengue para o hospital. Quando, na verdade, havia ido para a balada e batido no carro de uma mulher. Com clima insustentável para permanecer, após a quebra de confiança do treinador, o atacante começou a rodar. Passou depois por Internacional, Vasco, Náutico e chegou até a jogar a terceira divisão do Campeonato Mineiro. Nunca mais foi o mesmo jogador que fez sucesso no Corinthians. Agora em 2023, aos 41 anos, Jorge Henrique está sem clube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho